E aí raça, bem-vindo a mais um vídeo do canal Madro Gamers Hoje eu vou falar desse carinha aqui, o Nintendo DSi Já falei várias vezes na verdade, mas hoje eu vou ensinar Como jogar Game Boy Advanced nesse carinha aqui Sabia que é possível? A pedido está aí o vídeo do Game Boy Advanced, vambora! Fala galera, começando mais um vídeo Hoje eu vou mostrar pra vocês como jogar Game Boy Advanced Nesse carinha aqui no DSi A pedidos do Tadeu aí, que é membro do canal, tá vendo com a vantagem de ser membro do canal? Torne-se membro! Em breve aí eu vou fazer o jogo que o Diego pediu lá de gramado também Abraço pro Tadeu e Diego, membros do canal Ele pediu um jogo de Play 1, já baixei Já estou testando o joguinho e tal, em breve eu vou fazer teu jogo aí Diego, fica frio Então vamos lá, vamos falar desse carinha aqui Pra quem não sabe, o R4 é como se fosse um EverDrive, né? Ele é um desbloqueio com cartão SD Pra o Nintendo DSi, DSi, 3DS e tal Tem um preço razoável aí, tá na faixa de uns 80, 90 reais Você compra esse bichinho e bota um cartãozinho SD e faz a festa Esse é o Nintendo DSi Lite, eu vou ensinar como jogar O Game Boy Advanced nele Pô, tá feia essa foto aí, cara Vou fazer uma foto mais legal pra esse negócio aqui Tá muito feia essa foto Pronto, agora ficou minha carinha ali, ó Cara de maluco Ficou meio mais legal Tá aí, tá aí a parada Bom, vamos lá Olha, eu vou entrar aqui no... É isso aqui que vai acontecer no de vocês, se vocês quiserem jogar jogo de GBA, né? O Game Boy Advanced, ó Basta ter o Nintendo DSi e esse cartãozinho R4 Você vai conseguir rodar Eu vou botar dois links pra download Um deles é pra quem tem o cartão original E o outro pra quem tem o paralelo Roda bem os dois, tá? Funciona bem Vou botar algumas ROMs pra vocês testarem aí Também vou mostrar o site que você pode baixar as ROMs Beleza? Vocês vão fazer a festa Olha lá, o emuladorzinho fica assim, né? Olha ali embaixo, ó O GBA Vai ter uma pastinha com umas ROMs pra vocês brincarem aí também Olha ali carregar o Altered Beast, olha lá, olha lá Rodando o Game Boy Advanced Lindo, 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 lindo Vem raça, tá aí Vou botar o joguinho pra rodar pra vocês verem Olha, eu botei o Altered Beast Do Game Boy Advanced Chegou aí Aí, o Altered Beast, vamos dar o Start Roda muito bem, cara Ó, legal pra caramba Bom, vamos lá Vou mostrar pra vocês como faz isso Vamos pro computador Fala, galera Então, a primeira coisa que vocês vão fazer Né? É pegar o seu R4 Esse aqui é um original Né? É o SDHC E tem os outros modelos que não são originais Tem dois links aí na descrição Se não funcionar com o original Vocês tentem os arquivos de versão Para os cartões paralelos Esse aqui é o original Né? Bom, você tira o cartão SD daqui de dentro Daqui, né? Do R4 Coloca no seu computador Eu uso um pendrivezinho com adaptador para SD Ó, apareceu aí Né? Aí você vai no link do YouTube O link do YouTube vai cair aqui Nessa pagininha aqui Ó, download Pronto, só escolher onde quiser Por exemplo, vou botar ali na área de trabalho Ó Madrugames GBA Ó, já tá fazendo o download Ali embaixo, ó Pode ver que tá fazendo o download Vamos aguardar Não vou cortar o vídeo Que é pra vocês verem funcionando Passo a passo, 100% Ó, tá aqui, né? Já baixou Bom, só pegar Ó, aqui tá o cartão R4, ó Né? Que é o meu F2 Você vai jogar tudo isso aqui na raiz Ó, marca tudo aqui Até o GBA ROM Ó, bum Joga aqui na raiz O meu vai aparecer isso Porque o meu já contém Né? Então eu vou passar por cima Só pra mostrar pra vocês Que funciona Tem umas 7 ou 8 ROMs aí De GBA Pra vocês brincarem Aí, mas vocês podem baixar mais Eu vou mostrar onde Então, a ROM Você vai jogar aqui, ó Em GBA ROMs Ó, esses são os jogos que tem ali Ó Você vai jogar nessa pasta GBA ROMs É só você ir em Ronsmania.cc Ronsmania.cc Tá aí, ó Aí você vem aqui Rons Aí escolha aqui, ó Rons Ó Procurar o GBA Game by Advance Ó, só você procurar Qualquer uma que você queira Aqui, ó Vai à página 1 Página 2 Ó, até aqui tá os Rons Entendeu? Por exemplo, você quer esse... Sei lá, véi Vamos escolher um aqui, ó Deixa eu ver Ó, o Aladim Ó, aparece a capinha dele Bonitinho Aí é só você... Não clique em Download, tá? Senão ele vai baixar um... Um executável Vai baixar um monte de porcaria Você vem aqui em More Options, né? Que é mais opções E vai na última opção Browse Download Low Last Aguarda Ó, vai perguntando se você quer salvar Vai te salvar, vamos supor Vou salvar ele na área de trabalho Porque ele vem zipado Você tem que descompactar, ó Aladim.gba Então a gente abre ele Ó, clica nele aqui Abre lá o cartão Cadê? Ó, R4 Ó, pega aqui Aladim.gba Joga no GBA ROM, ó Pronto Tá aí Ó, o Aladim tá aqui dentro Viu? Simples e bonito Tá aí Pronto, tá tudo pronto, meu camarada É só você ejetar o cartão Não esqueça disso Pra tu não detonar o teu cartão Pum Tirou fora Ó, aqui meu adaptadorzinho, ó Pega o cartãozinho SD Bota no R4 Pluga no seu aparelho Com ele desligado, né No seu Nintendo DS ou DSi ou 3DS Olha aí, estamos no Nintendo DSi Já encaixei o cartãozinho Vou ligá-lo Desculpa a imagem, gente Mas filmar esses brinquedinhos assim É complicado Vou apertar o botão Isso aí Ó Aí você vai na carta de Olha a minha foto ali O cara, ele é doido Bom, ó Aí você vai ali na bombinha Como você ia normalmente Pra ver os jogos de DS Pelo R4 Ó Vai jogar normalmente Aqui no Aí é só você ir nesse YS menu Ó YS Escolhe ele Ó Escolhi o YS Nele aqui Você desce a tela Até chegar No GBA Runner 2 Ó Vou baixar ali, ó Ó Deixo em cima do GBA Runner 2 Ó Aperto A novamente Pronto Aí aqui vão aparecer as pastinhas São as pastinhas Que tem dentro do seu Do seu videogame Ó Então ali a gente já mandou a pastinha GBA Rons Né Então vamos selecionar a GBA Rons Ali Tá selecionada Vamos focar Foca aí meu filho Focou Olha lá Ela tá selecionada GBA Rons Pronto Tá As Rons Que tão aí Ó Lembra que a gente baixou o Aladim Vamos ver se ele roda bem Só apertar o A Aguarda um pouquinho Que demora Ó Game Boy Advanced Olha aí Eu vi um monte de tutoriais na internet Cara O pessoal Brincadeira Cara Enrolava mais do que ajudava Então eu resolvi fazer esse vídeo aí E o Tadeu aí pediu Beijo pro Tadeu Pediu esse Esse Tutorial aí Pô Não tem a espadinha nesse Aí ó É porque jogar e filmar é difícil Né Mas tá vendo Funcionando lindo Game Boy Advanced Tá aí Pra você sair Que eu esbarrei aqui na tela Se você apertar aqui Ele vai dar essas opções Que é resume Resetar Ou sair pro próximo jogo Vou dar um resume Ó Ele vai voltar ao normal Então se você tocar nessa tela Ele pausa E você pode resumir o jogo Dar reset Ou sair pro menu Pra escolher outro jogo Ó Vou sair pro menu Ó Não sei se dá pra ver Que a iluminação fica Fica estranha Né Ó Pronto Apareceu ali Ó Olha aí Ó Resume Reset Ou kit to browser Se for kit pro browser Ele volta lá Nas pastinhas E você pode escolher mais jogos Vou escolher outro aqui Ó Contra Advances Ó Ele demora um pouco a carregar Apertei o ar Se contra é muito bacana Aí Funcionando lindo Espero que vocês tenham gostado aí E até o próximo vídeo O que é que é que é o que é o que é que é o 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 que é que é o 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 que é que é o 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 que é